Fala galera da WP Dicas, tá na área com mais um vídeo pra vocês, neste vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês aí como tá fazendo o super chute no FIFA 23, que é o chute mais novo, o chute apelão pra você tá aprendendo aí, tá goleando os seus amigos, beleza galera? Lembrando que a gente vai estar utilizando em duas configurações de controle, uma padrão e uma alternativa, a alternativa eu vou estar mostrando pra vocês aí pra tá configurando, pra tá deixando igual o peixe, ok? Ok? Então galera, lembrando que a configuração de controle tem que estar em corrida, que é o modificador no caso o L1, e na configuração padrão vai ser modificador de chute colocado, vai tá no R1, no meu eu vou inverter, vou colocar no R2, mas vai continuar sendo modificador de chute colocado, ó. O macete é o seguinte, você chegou na cara do gol, você vai apertar os dois comandos que eu falei pra vocês, e vai afundar o seu quadrado, vocês podem ver que a barrinha vai quase até o final, se você estiver um pouco mais longe, você pode apertar o quadrado até o final, que você consegue finalizar. Você viu que o boneco errou ali galera, a direção? Outra coisa importante, você vai tá correndo com o seu jogador na cara do gol, você em nenhum momento quando você chuta, você vai mudar a direção do seu chute, ou seja, você tá correndo pra cima, você não tira o dedo da pontaria, você chuta. Olha, dificilmente o goleiro vai pegar, ainda mais se for dentro da área, a simulação aqui é numa partida de treino, ó, o chute bem forte, não só de fora da área, a partida aqui tá sendo a simulação de treino, eu fiz várias gameplays jogando temporadas online, a única coisa que eu não curti muito foi que quando você faz gol com esse tipo de chute, você não consegue escolher a comemoração, eu a princípio não consegui, talvez o FIFA deve atualizar isso daí. Olha, como vocês viram ali o jogador, eu mirei errado, eu tirei o dedo do analógico, ó, de novo, eu tirei ali a pontaria e a gente errou a finalização, então você tem que chutar, no meu caso aqui eu vou apertar L1, R2, quadrado e segurando a pontaria do analógico pra onde eu já tô vindo, ou seja, tô correndo pra cima, não vou puxar pra baixo, vou continuar com o dedo pra cima no analógico, coisa bem simples, você vai conseguir fazer aí, eu aconselho vocês a fazer o que eu tô fazendo aqui, eu peguei essa malandragem do analógico fazendo esse teste que eu finalizando, sem tá mirando, eu perdia muitos gols e nesse caso aqui, eu segurando o analógico, percebi que dentro da pequena área, dificilmente seu jogador vai perder gols. Pode ser que o goleiro pegue, dificilmente, é, particularmente eu achei esse chute muito apelão, muito fora de série, claro que tem jogadores que chutam forte, mas em questão assim de gameplay, de videogame, eu achei apelão demais, mas esse vídeo aí eu vou estar ensinando pra vocês como você tá fazendo, inclusive vou estar mostrando também pros meus amigos, e também galera, outra coisa muito importante, quando você finaliza, vocês podem ver que tem um zoom ali aparecendo no jogador, olha só, que a câmera se aproxima um pouco mais perto dele, você pode te desligar essa opção lá na câmera, é só você ir em câmera, e depois lá no finalzinho tem lá zoom de super chute, vai tá opção sim, você pode tá colocando a opção não, que finaliza aí o seu vídeo de hoje, beleza? Gostaram do vídeo? Deixem o like, compartilham, se inscrevam, até a próxima, tchau e fui!